Sabe aquela mulher que nasceu para ser mãe? Você tem três filhos já, não é? Sim, tenho três filhos. Tenho o Breno de 14, a Samara de 8 e a Anne de 3. E agora está grávida de quadrigêmeos. Desculpa, mas depois da grávida de Taubaté, que teve uma gestação assim fora do comum, não é o seu caso, mas a gente fica em dúvida. É de verdade isso aí? É de verdade mesmo. Gente... Verdade verdadeira. E natural? Natural. Não teve tratamento nenhum, Poliana? Nada, 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 nada. Ela tem 31 anos, mora no bairro Pedra Azul em Contagem e é casada. Essa fertilidade toda é por parte do seu marido ou por sua causa? Uai, nós não temos, na minha família não tem e na dele também não tem. O doutor falou que você é mais a parte da mulher, né? E se a mulher for da família dela, então... O que você é, da Poliana? Eu sou sobrinha dela. E é tua filha essa aqui? É minha filha. É a primeira, segunda, terceira? É a primeira. Paranela. De muitas não, né? Não, não. Não vai querer fazer igual? Não, agora eu tenho que ajudar minha tia, não posso ter mais não. Pois é, a tua mãe teve quantos? Oito. Gente do céu. Irmã da Poliana. Irmã dela. O que vocês tem no sangue? Ah, não sei o nome, a minha avó tinha um sangue muito bom. E sua avó teve quantos filhos? Oito. Poliana exibe com orgulho o ultrassom. Me explica como é que tá aí dentro, vai. O Nicolas está sozinho, são duas placentas, ele tá sozinho, as meninas estão juntas, que elas são idênticas, e ele é diferente delas. E o parto vai ser prematuro, né? Não tem como. Prematuro. Vai ser prematuro, cesárea, né? Já tá marcado já pra mês que vem, já. Já tudo cinco meses. Em casos desta natureza, o parto prematuro é comum. Por falta de espaço intuterino, o útero tem uma capacidade que, muitas das vezes, pode não comportar, que chegue até o final da gestação quadrigêmeos. E é isto que mais preocupa a Poliana. Dá um pouquinho de medo, receio, sei lá. Mas você não é mãe de primeira viagem? Sou não. Já tenho três, mas nunca é uma gestação dessa aí, nunca... Acho que ninguém tá preparado, não. Espero que eles venham com saúde, né? Ela já sabe que os nenéns precisarão de cuidados especiais. Com certeza eles vão ter que ir pro CTI, ir na incubadora, talvez vão ter que ser entubados, passar uma sonda pra alimentar, porque ainda falta muito de crescimento. Então esse crescimento vai ter que ser feito aqui fora. Nomes já estão definidos? Sim, é o menino é o Nicolas Samuel, Ana Laura, Ana Luiz e Ana Lívia. Nome composto então, né? É, sim, composto. Eu e o pai que escolhemos. E deu briga não, né? Deu não. Ah, e além da Poliana com sete filhos, da irmã com oito e da mãe dela que também teve oito filhos, sabe o que nós descobrimos? Gente, é incrível, chega a beirar o surrealismo, é uma coisa assim, inacreditável. Olha só a vizinha da Poliana. É de verdade, desculpa, dá licença, porque assim... É de verdade. Eu tô desacreditando. Esse é o Gael. É um só, né? O meu é um só. Tem mais alguém aqui no prédio que tá grávida e que, sei lá, deu à luz pouco tempo? Tem, no andar de cima tem uma que tem um neném de um mês. Mas, em se tratando de Poliana e família, parece que tem um para-raio de bebês. Esse aqui é o seu primeiro, né? Não, não, eu já tenho de vinte anos. Esse é o sétimo. Sétimo filho. Seu? Meu. Sétimo filho? Sétimo filho meu. É um de vinte anos, vamos lá. É um de vinte, que é o Igor, aí tem o Felipe que tem dezesseis, o Gabriel com treze, a Melissa com sete, Letícia com seis e o Davi com três anos. E agora o Gael. É por atacado. Detalhe, hein? Já é a segunda vez em menos de um ano que eu mostro uma gravidez natural de quadrigêmeos. Lembra da Carol? Lá dentro, parece que tá tudo sob controle, tá tudo muito calmo. E esta é a senha pra gente começar a nossa visita às quatro meninas. Sem pisar duro, sem falar muito alto, pra evitar transtorno. Vem lá. O quarto fica aqui no fundo. Gente, é incrível. Entra. Parece um miniversário. Aqui é a Laura. Olha que coisa linda. Lá no fundo tem a Helena. Aqui no meio, a Maite. Bem aqui no canto, a Beatriz. Ao contrário da Carol, a Poliana vai precisar de uma forcinha extra. O seu marido trabalha? Sim, meu marido trabalha. Ele faz o quê? Ele é entregador de depósito. E você trabalha? Trabalho, sim. Mas tá afastada, né? Tô afastada desde os dois meses de gestação. Você já tem ideia de o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer pra criar essa criançada toda? Ué, e a gente vai criar, né? Mas assim, ideia, ideia a gente não tem mesmo. Vai ser só na prática mesmo. Inclusive, a família já conseguiu ganhar algumas coisas. Eu ganhei três bestas, tô ganhando ações de roupinhas, flauta. Minha família tá me ajudando, tá fazendo campanha pra mim. Meus amigos também. Os amigos do meu marido tá ajudando bastante também. Sempre aparece alguém com uma coisinha, né? Sempre aparece com uma coisinha. Não, graças a Deus. A gente não tá desamparado, não. Nós fazemos de tudo pra poder ajudar ela. Eu mesmo tô fazendo campanha, tô pondo nos grupos de WhatsApp, tô pondo no Facebook. Tô fazendo de tudo pra poder ajudar ela. E o pessoal tem comprado esse boi? Tem ajudado? Ah, muita gente ajuda, mas muita gente ainda fica... Meio que não acredita ainda. Tem gente que não acredita, só vendo pra crer. Aí tem que postar também o... Isso, pede foto. Como é que chama? Ultrassom. Pede foto, pede pra ver ultrassom. Nesse primeiro momento, você acha que você vai precisar de que mais, assim? É flauda, né? Que a gente não tem muita condição. Mas é flauda mesmo, porque no começo, né? Que eles vão nascer, vão gastar muito leite, flauda. Uma outra coisa intrigou a nossa equipe de reportagem. E o espaço em casa? Aí não tem. Aí não tem. A gente tirou até os berços daqui, colocamos lá em cima no vizinho. Porque não dava nem pra entrar no quarto. Aí vamos ver como é que vai montar, hein? A gente tá na sala aqui. Aí tem o quarto aqui. Isso, aqui é a sala, o quarto. A cozinha aqui. Três cômodos. Tem o banheiro quatro. E a varanda. Cinco ao todo, né? Isso. Daqui uns dias, gente, serão os três filhos, mais quatro bebês, ela e o marido. Nove pessoas na mesma casa. Eu tô desesperada já. Tô doida pra ver tudo montado e arrumadinho, mas ainda não teve jeito, não. Colocando o marido todo. Por isso, a Aline, vizinha dela, que vai ter o sétimo filho em breve, sentiu a necessidade de ajudar, chamando a nossa equipe para registrar a história. Sim, eu... Me comoveu, né? A história dela. Porque eu fiquei pensando, você cuidar de um, já não é fácil. Você manter fralda, você paga aluguel. A gente já tem outros filhos. Ela tem mais três filhos. Você imagina quatro. Você manter fralda pra mais quatro crianças. Você manter leite pra mais quatro crianças. Não é só a estrutura física. A emocional também fica abalada. Deixa eu combinar uma coisa contigo, Aline. E vou combinar com você também, viu, Poliana? Vocês estão proibidas de conversarem com a minha esposa, de passarem perto dela, porque vai que... Sei lá. Ó, prazer. Que Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês, tá? Obrigada. A sorte pra você. Vou sair daqui antes que... Você sabe, né?